Olha, eu quero falar pra vocês o seguinte, existem dois tipos de dor, tá? Aquela dor que dói e aquela dor que muda você, tá? E essa decisão é sua. Qual tipo de dor que você tá passando ou você passou e você tá vivendo? A que só dói ou a que tá te transformando, a que tá fazendo você mudar, a que tá fazendo você se tornar um ser humano melhor, mais forte. Um ser humano que, sabe, sabe o que quer. É muito importante a gente parar pra pensar nisso. O que que eu quero da minha vida? Porque senão, gente, qualquer coisa serve, né? E qualquer coisa, a gente não veio pra qualquer coisa, nós viemos pra um banquete. E por que que tem que ser qualquer coisa pra você? Né? Então, não. Então, saiba o que você quer. O que que eu quero profissionalmente? O que que eu quero num relacionamento? O que que eu quero na minha família? O que que eu quero lá no meu trabalho ou no que eu vou montar? O que que eu quero? Você tem que ter isso claro. Porque isso aumenta o seu foco. Você não perde tempo com pequenos empecilhos que, às vezes, podem vir a surgir, tá? Você fala, não, isso faz parte. Eu vou superar. É um desafio. Beleza. Ultrapassa. Comemora. É importante a gente comemorar as pequenas vitórias ao longo da jornada. Isso vai te trazer mais estímulo. Você já está emitindo uma energia da gratidão, que é uma energia de puro amor. Uma energia muito forte que vai atrair mais daquelas situações que te deixam feliz. Então, a gente precisa disso, tá bom? A gente precisa trabalhar essas questões. Saber o que você quer da sua vida. O que que você tá esperando? O que que você tá buscando? Né? Porque quando a gente não sabe, qualquer coisa, qualquer um serve. Tá, gente? Aí qualquer pessoa que chegar tá valendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Isso já é um ponto muito importante pra gente se fortalecer. As dores vêm pra ensinar, tá? Não é pra te deixar revoltada. Não é pra te deixar com ódio do mundo. Não é pra te deixar pra baixo, achando que você é a pessoa que tem um alvo em você, que tá tudo acontecendo com você. Você tem que trabalhar isso até pra você sair desse ciclo. Tá, gente? Quem tá vivendo várias situações chatas, uma coisa acontece, depois é outra, depois é uma outra coisa desagradável, outra coisa, outra coisa. Gente, muda o foco da sua atenção. Porque quem tá colocando isso na sua vida é você. É os seus pensamentos, são as suas crenças, é o que você anda falando, é o que você anda pensando, é o que você anda vibrando. Então, vibra numa outra energia. Ai, Carol, eu não consigo. Quando eu tô pra baixo, eu não consigo. Então, vamos colocar um áudio, sabe? De pensamentos, de frases positivas. Vamos trabalhar isso pra você criar novas formas de pensamento. E isso é muito importante. E quem vai fazer isso por você? Ninguém. Só você. E agora você sabe que você pode fazer isso. Tá? Pra você criar uma vida diferente. O seu futuro é construído agora. É agora. Não é, ah, lá na frente eu vou ficar melhor. Lá na frente eu vou ser mais positiva. Não, não vai se você não começar agora a trabalhar nessa questão. Tá ok? Lorinha, aprendi muito com as dores pra melhor. Isso mesmo, Lorinha. Tem que, olha, tirar é isso, entendeu? É pra te fortalecer. Tem aquele ditado, o que não te mata te fortalece. Então, sempre assim. Tô passando por isso, mas eu vou sair uma outra mulher. Eu vou sair uma pessoa, eu vou sair um outro homem. Vou sair uma pessoa fortalecida, com maturidade, com um novo olhar, com uma nova vontade de realizar as coisas. Já sei um caminho que eu não devo seguir. Isso trouxe esse aprendizado pra mim. Você não pode perder tempo. Tá? A gente não pode perder tempo repetindo os mesmos erros. Então, a gente precisa tirar os aprendizados. Tá ok? Né? Nós passamos por um período em que a gente teve mais tempo pra se olhar, se perceber. Né? A gente percebeu as coisas ao nosso redor. Percebeu como que tava a criação dos filhos. Percebeu como tava o relacionamento. Percebeu como tava a rotina da casa. Né? Então, assim. Isso traz um choque de realidade. Que, às vezes, esse período máquina em que o ser humano tava vivendo. Né? Que fazia as coisas uma atrás da outra, atropeladas. Aquela correria. Aquela... Nem respirava direito, né? Pra dar conta de tantas obrigações. E aí, agora, isso tudo trouxe esse momento de interiorização. Né? E eu acho que é muito importante a gente, aproveitando isso, né? O tema da live, tire o melhor do pior. A gente enxergar que teve esse lado muito positivo na vida das pessoas. Porque se a gente continuasse mais tempo desse jeito, né gente? O que seria de nós seres humanos? Nós precisamos de pessoas transformadas. Pra ajudar outras pessoas. Pessoas que tiveram esse despertar. Poxa, peraí. Eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Eu não posso continuar essa pessoa que eu sou. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Então, esse despertar que esse momento trouxe de mais de um ano que nós vivemos, isso foi algo extremamente importante. A gente tem que tirar também algo de bom disso, né? Não pode ser só ruim. Porque se eu só enxergar coisas ruins de todos os problemas que eu passei, é perigoso eu viver de novo esses mesmos problemas, só que em situações um pouquinho diferentes. Né, gente? É claro. Mas, se você não enxergar o lado bom das coisas e não aproveitar isso e usar isso pra sua vida e realmente fazer a mudança que você precisa passar, né? Porque todos nós estamos aqui pra evoluir e se a gente não entender que a gente precisa se tornar um ser humano melhor um pouquinho a cada dia, né, gente? A gente vai desperdiçar nossa existência aqui. A gente vai desperdiçar energia, vai estar desperdiçando até espaço. Então, a gente precisa ter isso, né? E quando a gente aceita, quando a gente entrega, quando a gente confia, aí as coisas começam a fluir, entendeu? Você começa a sair desse ciclo doentio, desse ciclo que te suga pra baixo. Então, é muito, muito importante, tá? Ter esse olhar aí.